Ezequiel do Nascimento Fonseca foi preso pelo Serviço de Operações Especiais da Polícia Civil no bairro Santa Maria da Codipe. Ele era procurado há oito meses, acusado de tentar matar a esposa. O fato aconteceu há dois anos no município de Demerval Lobão. Após o espancamento, a vítima passou dias internada em coma no Hospital de Urgência de Teresina. Depois de escapar da morte, passou a ser perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro. Nos últimos sete meses, ela vinha morando em um abrigo para proteger a própria vida. A mulher que foi desfigurada, que sofreu todas as mazelas da violência doméstica, vive hoje presa e ele solto ameaçando-a. Mas hoje ele vai para a cadeia, com fé em Deus, ele vai pagar, vai ter júri, o conselho de sentença para que ele possa cumprir na cadeia aquilo que ele praticou contra uma mulher que não tinha como se defender.